Bem-vindos a mais um vlog, começando mais uma semana de segunda-feira, estou comendo um sanduba de almoço porque voltamos de viagem ontem e a casa estava vazia, porque semana passada a gente ficou naquela de que ah, não vamos, vai ver supermercado, a gente vai viajar, e aí ontem voltamos de viagem e ficamos com preguiça a gente foi mercado, então olha, olha a cor das árvores lá fora, voltamos assim, o outono, explodiu em Denver está lindíssimo, magnífico, magnífico, olha essas maples, estão lindas, a nossa e a do vizinho e temos uma outra que é mais alaranjada, que fica aqui, então não dá para ver daqui de dentro, mas está linda também a decoração de Halloween deu uma despencada, mas a festa é só no sábado, então não dá tempo de consertar ainda ainda temos uma longa semana de preparativos, mas tive uma manhã meio corrida de reuniões e tentando ver o que está no e-mail e sempre que eu volto de dias off, a primeira coisa que eu faço é ir no Slack, a minha empresa a gente usa o Slack como coisa de mensagem interna então hoje às 8 da manhã, meu horário, quando eu ainda estava me arrumando e tal, eu já mandei uma mensagem no Slack tipo, estou de volta, se tiver alguma coisa urgente que um de vocês precisem que eu dê atenção imediata, me avisa porque aí eu sei o que eu estou procurando então, por causa disso, acabei tendo duas reuniões que não estavam planejadas, não estavam programadas assim, né, de, enfim, que eles precisavam da minha ajuda e, mas é, agora tem uma horinha de almoço, vou terminar de comer meu sanduíche vou aproveitar para colocar roupa para lavar, roupa da viagem, coisa que tinha acumulado da semana passada e a casa está arrumadíssima, deixamos a casa bem arrumada antes de viajar teve a faxina semana passada, tem faxina de novo essa semana porque, enfim, a gente teve que trocar uns dias e tem festa e tem semana que vem de novo mas, hoje de noite a gente vai sair para jantar com a minha sogra e umas amigas dela que vieram da Pensilvânia, de Pittsburgh e é muito engraçado, porque o Aaron está todo preocupado porque são, são pessoas, né, que ele conhece desde que ele era muito criança então, assim, a Mrs. Blablabla está vindo aqui em casa e a mãe dele era professora de high school quando ele era pequeno então, acho que uma ou duas delas foram professoras dele também, eu acho ou da irmã dele, não sei então, ele parece que está, assim, criança, sabe, um adulto está vindo aqui em casa então, ele estava, tipo, catando umas últimas bagunças arrumando umas últimas coisas e, tipo, ai, o negócio do Halloween despencou, tem que consertar porque, né, assim, a tia, sabe, assim, ah, o tio, não sei quem, a tia, não sei quem vai vir aqui em casa e você se sente criança de novo então, estamos arrumando aproveitando, né, esses buracos na nossa agenda hoje para dar umas últimas ajeitadas na casa mas quero mostrar para vocês também como é que está a transformação de final de temporada porque é isso, agora nas próximas duas ou três semanas um mês no máximo não tem mais nada fica tudo pelado lá fora as flores estão sobrevivendo super bem porque ainda está bem ameno hoje eu acho que deu uma esfriada hoje está 18 graus então, deu uma esfriada mas depois de amanhã volta para 24, 25 eu acho que até semana que vem ou a outra, né, assim, a semana uns dias antes do Halloween mesmo o clima não vai esfriar então, todas as nossas flores estão, assim sobrevivendo numa ótima mas é, queria, estou falando muito mas queria já começar o vlog hoje para já começar a semana se não, vou acabar esquecendo olha como estão nossas árvores essa aqui que é a outra maple que eu falei aqui também está super alaranjada essa é pequenininha ainda mas olha só como é que está a nossa do vizinho e aqui para esse lado também essa aqui agora também na sombra mas dá para ver que ela fica mais amarelada com essa aqui que é bem roxa e as nossas aspens ainda não começaram a virar então, essa aqui daqui a pouco vai ficar bem amarela essa aqui, ai, está mudando o foco mas enfim, essa aqui a aspens vai ficar amarela junto com a roxa da cerejeira e o vermelho da maple dessas duas essas são do vizinho com a nossa outra maple aqui então, essa aqui está crescendo eventualmente vai ficar aquele paredão de folhas vermelhas no outono essa aqui é uma linda também ainda não começou quer dizer, as folhas estão começando aqui cada árvore tem o seu seu timing, né essa aqui também vai ter folhas amarelas algumas estão começando, está vendo? mas não muitas, né porque as árvores, enfim absorvem energia de sol enfim, timings diferentes mas aquela ali é uma ice cream também vai ficar amarela enfim, à medida que está tudo crescendo e enchendo cada ano enfim, é uma paisagem diferente aqui esse lado já está bem cheio apesar de que uma das juniples morreu mas esse lado aqui já está bem cheio já parece assim uma outra casa aquele lado aqui atrás do do trampolim está um pouco menos mas até porque o nosso jardim é tipo um tem um leve reclinado, né para lá então quando a gente está aqui em cima eu estou na na churrasqueira agora parece que você a árvore assim, dá a sensação de que a árvore não está tão alta quanto realmente realmente está porque a gente está vendo de cima tipo, né não sei se estou me explicando bem a gente está tipo em cima do de um degrau mas quando você chega lá perto as árvores estão bem grandes essa aqui já tipo triplicou de tamanho desde que a gente comprou olha só perto de mim essa aqui também já cresceu bastante essa árvore aqui tem dois anos só e olha a combinação de cores que espetáculo espero que a aspen vire e fique amarela antes dessa aqui laranja perca todas as cores mas olha só as flores estão aqui assim ainda curtindo um verãozão aquela ali também porque ainda não está fazendo muito frio, né essas começam a a perder um pouco a sua energia quando as noites começam a ficar muito fria muito frias que eu acho que vai começar agora nos próximos nos próximos dias nas próximas semanas a gente vai começar a sentir uma boa diferença nas noites a roseira aqui do lado também gigante mas é queria mostrar pra vocês a evolução do jardim agora no no final da temporada e isso aqui quebrou deve ter tido alguma ventania no fim de semana acabou a segunda-feira já fomos jantar já enfim fizemos sala pras tias pras amigas da sogra mas eu acabei que não não filmei mais nada do dia mas agora vamos assistir game of thrones o seriado novo do a casa do dragão eu acho que é o nome em português porque somos fãs e ontem de noite a nossa internet não estava funcionando direito então a gente desistiu mas só resolvi pegar a câmera de novo agora porque oficialmente o hobby rainha do inverno saiu do armário chegou a hora de usar o meu hobby invernal de novo vocês sempre me perguntam muito sobre meus hobbies várias de vocês são loucas do hobby também que nem eu eu tenho uma coleção extensa de hobby que nem minha mãe e que nem a Isabela Isabela também virou fã de hobby que nem a gente e esse é o meu hobby oficial do outono inverno e hoje voltei voltei a usá-lo assim quentinho gostosinho então é oficial tchau tchau essa semana estamos com um sério problema aqui em casa que é ausência total de comida porque desde que a gente voltou de viagem da Califórnia a gente ainda não foi no supermercado fazer compras então estou sem coisa de salada vou ter que improvisar rapidinho um um almoço daqui a pouco eu tenho uma reunião mas eu aproveitei assim um buraco no meu dia porque eu tinha umas coisas pra resolver na rua então agora eu voltei correndo tenho 10 minutos até a próxima reunião e acho que eu vou fazer tipo um arroz japonês que eu compro já pronto esse vegetable fried rice que o arroz já está cozido misturado com legumes e tal tem edamame e aí eu faço assim na frigideira com ovo só pra dar uma incrementada na proteína então é isso que eu vou preparar agora rapidinho hoje o dia foi corrido mas são 4 da tarde e o dia acabou fui buscar o Oliver na escola as 3 ele está assistindo o desenho na sala ainda tinha que responder alguns e-mails rapidinho mas agora acabei o Aaron foi levar a Isabela na natação e eu estou em casa com o Oliver mas chegaram algumas coisas no correio e uma delas eu estou muito empolgada e eu quero mostrar pra vocês bem, vou sentar aqui pra mostrar tem essa big caixa mas tem uns outros itens que eu quero mostrar pra vocês também que não estão nessa caixa mas assim no mesmo no mesmo assunto no mesmo tom que são novas malhas todo ano eu falo que não né, já tem bastante não precisa de mais malha não mas aí enfim eu vejo uma nova malha que eu gosto de alguma estampa de alguma cor que eu ainda não tenho e principalmente trabalhando de casa uma malha é o que eu uso assim de novembro a abril todos os dias sem nem pensar então eu nem penso muito em combinações nem o que é mais vestir porque tendo umas malhas assim que sejam quentinhas confortáveis mais bonitas né com uma estampa legal diferente e acessórios eu me sinto arrumada pra trabalhar de casa pelo menos é assim que eu justifico o vício então o primeiro que já está a embalagem já foi aberta que chegou ontem na verdade é essa malha da caramelen que é em preto e branco e eu amei esse detalhe de botões na manga e é tão 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 macia é muito linda gola alta é não é gola né assim é só a gola é fixa então é bom que não fica muito embolado também mas muito muito macia eu comprei tamanho pequeno ela é meio modelo assim mais oversize mesmo e eu não gosto de nada muito oversize porque enfim acho que não me veste bem e por mais que seja a tendência do momento eu não acho que é uma coisa muito eterna e aí essa outra embalagem essa caixa é da caramelen não é roland cooper caramelen essa que eu acabei de mostrar que é uma outra marca que entra ano saiano eu acabo comprando as malhas e é uma das minhas marcas de malha preferida e assim malha malha boa de lã malha quente né inclusive são malhas que eu geralmente nem uso muito assim em casa pra trabalhar em casa porque é muito quente é mais pra enfim sair viajar essas coisas então essa aqui é a marca vem numa caixa enorme com uma outra caixa por dentro a embalagem é lindíssima é uma marca inglesa então vem com toda né toda pompa e circunstância e eu pouco a pouco estou substituindo todas as malhas do meu guarda-roupa por Roland Cooper não isso é brincadeira exagero meu mas eu eu gosto muito da qualidade eu gosto de como vestem das estampas os modelos eu acho que eles são muito únicos então a primeira malha dessa temporada é essa aqui ai dá pra ver super bem no vídeo eu acho pelo menos aqui no no meu visor que é aquele modelo clássico deles com botãozinho na manga botãozinho na no ombro gola rolê em preta mas com essa estampa é xadrez em tons de verde escuro e azul marinho e preto e é maravilhosa eu tenho essa mesma malha em todos os outros subtons deles eu tenho a esse mesmo modelo na estampa no xadrez mais natalino em tons de vermelho com verde tenho a versão outonal também que é em tons de marrom com beige e aí eu vi que esse ano eles lançaram essa aqui em tons de azul com verde e é maravilhosa não não resisti tive que adicionar para minha coleção espero que Denver comece a fazer frio em breve para eu poder começar a usar as minhas malhas e aí uma outra tem mais duas comprei três no total da holland cooper essa aqui eu achei bem linda também é tipo um verde militar que não é uma cor que eu tenho atualmente tem o detalhe né a marca registrada da holland cooper esses botõezinhos no ombro e na manga mas esse aqui é um botãozinho tipo é uma resina né eu não sei como é que se chama mas tá vendo que não é de metal então achei esse aqui também um tom super super autonal super usável né no inverno é mais peludinho esse verde meio musgo e aí tem esse detalhe bem aqui né assim na parte de cima saindo da da gola mas que não vai até embaixo tá vendo achei esse detalhe bem bem bonito e aí a outra o último da holland cooper pelo menos dessa vez é eu achei um design também super diferente e eles chamam esse modelo né essa trama de basket weave porque parece uma cesta né parece trama de uma cesta e achei super diferente nunca nunca tive nunca vi uma malha com esse tipo de de trama né de tricô então achei bem bonito e adorei essa cor que é bem caramelo clássico tem os botõezinhos no ombro e na manga como quase todas as malhas da holland cooper e é amei não vejo a hora de fazer um frio pra poder usar todas essas novas malhas mas enquanto o frio não chega a todo vapor eu ganhei uns presentes de uma seguidora muito fofa no instagram ela é eu acho que ela é a dona né do perfil closet from no instagram e é uma loja de roupas brasileiras acho que ela é baseada na flórida em miami e envia para os estados unidos todo para a europa para o brasil para qualquer lugar do mundo vende pelo instagram e me ofereceu para mandar alguns presentes da loja dela ela sabe que eu amo malhas acabaram de receber as novas coleções de malhas então eu escolhi alguns e o engraçado que assim eu abri a caixa a primeira coisa tem cheiro de loja de shopping brasileiro não sei descrever sabe assim loja cheirosa e é engraçado como essas coisas de memória de olfato né funciona na hora que eu abri a caixa assim me senti imediatamente andando pelo shopping leblon pelo rio sul quando você entra nas lojas e sente sabe aquele cheiro de não sei explicar é um cheiro muito bom de loja brasileira e achei as malhas tão únicas tão brasileiras tão coloridas e não são super pesadona então perfeito para esse período de entre safra entre safra que estamos aqui no colorado olha essa que linda toda colorida amei eu adoro cor no inverno porque a gente tende eu pelo menos tendo a usar assim compro os casacos sobretudo sempre em preto calça jeans bota preta tons neutros então eu gosto de misturar com acessórios tipo cachecol gorro bolsa em cores diferentes e acho que alegra o guarda roupa porque enfim outono e inverno já são escuros demais e esse outro aqui também tem uma estampa bem bonita e nesse mesmo esquema né de um tricô de tipo um tricô de algodão então perfeito para trabalhar de casa porque não fica muito muito pesado muito quente e esse aqui também tem uma não sei se vai dar para ver direito no vídeo mas é bem texturizado assim como se tivesse uma corda passando por cima e achei bem bem brasileiro também essas cores e aí o último ela me mandou três três presentes o último é um conjunto que ela bem falou né que ia ser confortável para trabalhar de casa de tricô também mas tipo um moletom uma calça preta com uma malha preta combinando achei super fofo esse detalhe na manga assim dando uma impressão tipo de manga bufante e é aquela coisa perfeita para o dia que você acorda cansada do mundo não quer fazer nada quer só colocar uma malha e né acho que essa aqui vai ficar linda com tipo um colar dourado brincão e pronto tô pronta para o zoom do dia então muito obrigado closet from pelos pelos presentes e aí a outra embalagem não é mais é recebidos né voltando para recebidos pagos porque nessa época do ano eu meio que recompro alguns básicos né então tipo camiseta tipo essa assim de manga comprida acabei comprando outra eu compro assim branco preto cinza bege eu compro vários do mesmo porque é a roupa que eu uso por baixo todos os dias que aliás isso é uma coisa que vocês sempre me perguntam né quando vai chegando essa época do ano e eu começo a mostrar malhas e tricôs meu guarda-roupa de outono inverno vocês sempre me perguntam ah mas como que você lava ah mas como que não sei que e a minha principal dica e assim de verdade é lavar o mínimo 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 possível porque obviamente que né malhas não são feitas para serem lavadas eu me recuso a ficar lavando roupa na mão no tanque aí deixa secar aí seca meio duro porque o amaciente fica secadora então a realidade de vestir e a manutenção de roupas de inverno é que você não pode tratar uma malha um casaquinho como você trata uma roupa de verão né uma roupa tipo de baixo que toda vez cada vez que eu uso uma camiseta manga curta manga comprida desse tipo uso ou lavou então eu sempre sempre 100% das vezes que vocês me veem usando uma malha qualquer a malha não está encostando em mim não está encostando no meu corpo não está sabe pegando sujeira de sovaco de pescoço de costas de nada porque eu sempre uso uma blusa por baixo né uma blusa uma camiseta interior então e essas são as roupas que eu lavo e relavo e uso e reuso né todos os dias uso ou lavou uso ou lavou para preservar porque eu tento lavar minhas roupas de inverno minhas malhas o mínimo 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 possível então eu pessoalmente só lavo mesmo quando né elas estão sujas por fora porque por dentro geralmente estão ímpas mas às vezes você está comendo em torno uma coisa suja em alguma coisa encosta em algum lugar e suja então esses são os momentos que eu lavo e a minha recomendação sempre é leia a etiqueta leia a etiqueta com as instruções de lavagem e segue as instruções de lavagem mas não pode tratar a malha como a gente trata uma roupinha de algodão roupa de verão então vai chegando essa época eu vou fazendo uma limpa nas gavetas e ver né tudo eu compro muito essas aqui são todas eu compro muito na Amazon vou deixar o link para vocês das minhas preferidas compro muito na Uniqlo também porque eles tem várias opções assim bem fininhas bem confortáveis na pele de gola alta também então que são as que eu uso por baixo de malhas assim né então você está ali vestindo a malha que está assim no seu pescoço mas por dentro eu estou com uma camiseta de manga comprida gola alta da Uniqlo que um está protegendo a minha pele do material da malha porque quanto melhor a malha mais desconfortável digamos assim ela vai ser na sua pele porque quando uma malha tem um alto teor de lã ela acaba sendo mais né grossa algumas dependendo do tipo de lã se é merino se é cashmere se é alpaca se é enfim existem vários tipos né de blends e de misturas de tipo de lã e que tem né assim uma textura diferente na pele algumas pessoas tem mais ou menos tolerância alergia e tal mas eu não brinco em serviço eu estou sempre assim onde a minha pele encosta na malha está sempre a minha pele está protegida e eu estou protegendo a malha então é os únicos são muito boas porque apesar de serem chamadas de térmica não são térmicas no sentido de te esquentar são são thermals né são para te proteger e criar aquela aquela camada de ar entre as suas camadas de roupa que ajudam a regular a temperatura do seu corpo é recentemente comprei algumas peças da Skims também da linha Fits Everybody que é a linha da Kim Kardashian também ótima excelente opção porque tem quase que aquela textura de quase que meio lanca assim uma meia calça então estica super bem veste super bem mas é super fininho então se você não quer nada que crie um volume por baixo de uma roupa que esquente muito por baixo de uma roupa achei uma solução excelente então comprei tanto a de gola eu tenho algumas na gola IV tem algumas de gola normal gola assim redonda e algumas de gola alta e aí vou revezando essas camisetas interior de acordo com a camada que está indo por cima então por falar nisso a última encomenda que eu ainda não abri a caixa mas é isso aqui são aqueles divisores de gaveta que eu tenho nas minhas gavetas no meu closet e aí eu comprei mais algumas porque está também na época do ano que como eu falei eu vou revendo gavetas e reorganizando as minhas essas camisetas protetoras para ver o que que precisa o que que está na hora de aposentar o que que eu preciso comprar novo e tal então eu compro sempre essas divisórias de de gaveta para separar né assim por fileirinhas por cor por tipo de camiseta então eu uso essas divisórias em quase todas é para organizar calcinha sutiã meia para organizar roupa de ginástica calça top camiseta regatinha tal e eu quero dar uma limpa e reorganizada em tipo camisetas como um todo e essa é bem época do ano que a gente começa a ver um monte de campanha do agasalho né um monte tem a campanha do agasalho aqui no condomínio a gente está organizando uma a escola das crianças está organizando também então eu quero tirar um tempo esses dias para não perder também o timing né para fazer doações antes que o frio realmente chegue mas é acabei falando muito não vou não vou mais conseguir fazer nada esse vlog senão vai ficar muito longo mas eu sei que vocês gostam de ver comprinhas e e malhas vou fazer alguns vídeos assim com tenho recebido muitas perguntas sobre o que vestir ah estou indo para o colorado ah estou indo para a inglaterra estou indo para eu não sei aonde não sei o que vestir moro no lugar tal estou indo para eu não sei aonde o que eu levo então acho que eu vou fazer alguns vídeos sobre isso mas é queria mostrar para vocês a novidade e agora eu vou lá embaixo brincar com o Oliver um pouquinho eu vou lá embaixo Eu tava arrumando a cozinha Enquanto eu e o Oliver A gente tava cantando E dançando nossas músicas preferidas De Halloween A dele ele gosta de Como é que é o nome? Monster Que é o nome da banda? Monster by Skillet By Skillet E a minha música preferida de Halloween é Você lembra qual o nome? Thriller By Michael Jackson Muito bem Então essas são as músicas que a gente tava ouvindo Ah é, Astronaut and the Ocean É outra música que o Oliver adora E aí eu acendi as velas Arrumei a cozinha E uma aquisição recente É esse acendedor de velas Espera, olha É elétrico Então não precisa de gás O que acontece? Tem esses assim de gás Mas aí acaba o gás Você pode reencher e tal Mas aí quando eu preciso Eu lembro de reencher? Não Eu não lembro de reencher O que acontece? A gente fica com uma gaveta Que tá aqui vazia Coitada da gaveta Com um monte Esses isqueiros de vela Sem gás Que não acendem nada Então eu vi um monte de gente falando Desse aqui na Amazon elétrica Você pode carregar Com o SD que eu já deixei aqui Pra gente não esquecer Você aperta aqui Faz essa faísca Cozinha E acende a vela Então tô aqui com a minha vela Outonal Enquanto tava esvaziando A máquina de lavar louça Essa aqui ainda O Halloween aqui Que despencou A gente ainda não Não consertou Acendi essa aqui também Que é a Leaves E aí a próxima Que eu queria acender agora Aí vocês vão ver Como é que funciona Quero acender essa aqui Ó, sai uma faísca assim Essa encosta no pavio Ai meu Deus Só porque eu tô filmando Tô fazendo com uma mão só Não vai dar certo Ah, deu certo Ó Não é feitiçaria É tecnologia Eu sei, tá? Que o certo é parar o pavio Cada vez que usa Blá, blá, blá Mas eu não faço Nunca lembro Não tem menos a paciência Então fica assim mesmo Bem, você vai ajudar Sim A guardar as compras Então vamos começar A tirar tudo de dentro do saco O leite eu guardo, tá? Porque é grande Vamos começar, ó Tira tudo de dentro do saco Pra gente ver tudo Que o Dery comprou Aí você pode guardar As coisas que são Pequenas, tá bom? Guarda, ó O topeline O arroz As saladas Sim, tem que falar em português Por quê? Por quê? Por que tem que falar em português? Porque sim Viu? Eu vou ver Porque tem o bago, né? Muito bem, olha Obrigada pela ajuda, tá? Obrigada pela ajuda Mais uma refeição Que consequentemente Vira mais um momento no vlog Tô aqui com a minha saladona do dia a dia Depois que o Aaron Foi fazer compras ontem E acho que apareceu aqui no vlog Então temos comida na geladeira De novo Mas lembrei de pegar a câmera pra falar Dessa água com gás Pra quem tá aqui nos Estados Unidos A água Waterloo Apesar do nome em inglês É uma marca americana E o sabor uva É delicioso Não é refrigerante, água com gás Mas eu não gosto de água com gás pura Porque tem um gosto meio salgado Não curto Mas essas com sabor, que é mais um aroma Eu gosto Mas essa de uva é a melhor Que eu já tomei Na vida, então estou Viciada Passo o dia inteiro fazendo xixi Porque eu passo o dia inteiro bebendo água de uva É muito bom Tá a mão, olha Olha, a Bela acabaram de sair do... De fazer uma aula de artes Depois da escola E olha esse dia lindo Esse outono, esse ano tá muito maravilhoso Geralmente é sempre maravilhoso Mas 26 graus No dia 19 de outubro É bom demais Acho que segundo a previsão Não vai começar a esfriar assim, né A cair na casa dos 15, 18 graus Até a outra semana Semana do Halloween Então por enquanto Ainda estamos curtindo um clima Semi-veranil Porém Com as cores de outono Então quando vocês me perguntam Ai, como você consegue gostar de outono É porque o outono aqui é muito diferente Do outono De outros lugares No hemisfério norte E aqui o inverno é muito gostoso E o Aaron veio também Ele vai levar o Oliver no pediatra E eu vou voltar pra casa com a Bela Tá preparada pra ver Decoração de Natal Muita decoração de Natal já nas lojas E olha só Por que que nós somos as loucas De comprar decoração seda Olha as prateleiras do Target Na sessão de Halloween Todo vazio Onze dias antes do Halloween Queria comprar mais uns pratinhos descartáveis Assim, temáticos Pra festa Não tem mais nada Nada, nada, nada Ah, consegui escapar No fim do dia Pra vir fazer as unhas Porque tava no estado de, assim, a raiz crescendo Que tava me deixando nervosa O bom de fazer a unha com esmalte em pó Então esmalte em gel É que o esmalte Propriamente dito, né? É eterno Não lasca Não perde brilho Nem nada Mas começa a crescer Mas começa a crescer Aqui Não tem mais uma festa lá em casa Então vai acabar ficando na função Pra conseguir Hoje dar uma escapadinha Tudo pronto E olha E uma outra amiga Que é mexicana Que também Pelo menos conhece, né? Brigadeiro também vai na festa E ela volta e meia Assim, dá umas indiretas De tipo Ah, próxima vez que tiver festa Atrás brigadeiro Ah, porque brigadeiro brasileiro Porque só quem tá acostumado com brigadeiro Brasileiros, latinos É que curtem a doçura excessiva do brigadeiro Então na verdade eu fiz só uma lata de cada um Porque eu sei que as amigas americanas Vão dar aquela provadinha por educação Sabe? Fica Hummm É interessante, né? Gostoso Nossa, doce, né? E depois não vão querer mais Então eu fiz uma Uma latinha só de cada um Pra levar de presente pra ela Amanhã na festa Porque eu sei que ela gosta Então é isso Tive que procurar no Google Que eu acho que a última vez Que eu fiz um brigadeiro Foi Provavelmente uns Dois ou três anos atrás Teve um outro vlog Porque causou uma polêmica Que eu fui no Instagram e pedi Gente, me tem uma Uma Receita de brigadeiro Acho que eu não faço brigadeiro Há mais de vinte anos E É, causou uma certa polêmica Quando eu falei que não Não acho brigadeiro Nada Demais Mas é Então aqui estou eu de novo Fazendo brigadeiro E confessando Que não Não acho brigadeiro Nada demais Eu gosto de brigadeiro Assim Recheio de bolo Cobertura de bolo Eu acho que isso Fica muito mais gostoso Do que as coberturas Que eles usam aqui Mas Como assim Uma sobremesa Avulsa Não acho menor graça Mas Tô fazendo a minha Minha parte Como boa amiga Boa amiga latina E dando a minha Contribuição Porque eu sei que Aniversariante Adora E pelo menos sabe O que que é Né Então é Foi assim que eu Tô acabando Meu dia Mais um novo dia O final do vlog Passaram três dias Com clipes de poucos segundos Comecei bem a semana Mas depois acabei Enrolando E Esqueci um pouco Do vlog Então Tô prestes A publicar o vlog E me dei conta Que acabou Assim Sem um final Então Peguei a câmera De novo Só para Fechar o vlog Agradecer mais uma vez Por vocês terem Assistido Por terem Feito companhia Ao longo dessa semana E até a próxima Tchau Tchau